Muito bem, a nossa transmissão de hoje de Corinthians e Palmeiras vai ser bem interativa, até um pouco mais do que a gente faz ultimamente. Geralmente a gente coloca o áudio do torcedor, daquele internauta que navega pelo aplicativo ou pela rede social. Hoje eu vou fazer algo diferente, a gente vai colocar o internauta aqui, vai ficar exatamente do nosso lado, ele mandando alô. Ouve aí, ó. Alô Jarbas, como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? Que honra estar aqui no aplicativo Rádio Futebol, muito legal. Já já começa Corinthians e Palmeiras, o retorno do Campeonato Paulista. Tô muito ansioso, tô muito feliz com a bola rolando novamente. Sou Diego, da cidade de Sorocaba, e estou ligado sempre aqui no aplicativo Rádio Futebol, junto com você, meu parceiro Jarbas Duarte. Um abraço, vamos que vamos que a bola vai rolar. Legal, Diego. Obrigado aí pela sua participação. E eu vou navegar junto com outros internautas que navegam comigo aqui, mandando alô. O Gil Santana também mandou aqui. Deixa eu ver o Gil. Diga, Gil. Você tá bem, garoto? Fala, Jabinhas. Meu amigo de fé, irmão camarada. Aqui é o Gil Santana, de Pirituba. Voltamos ao futebol, Jabás. Estava com saudade da sua narração aí, tá? Obrigado. Vamos acompanhar hoje aí, Palmeiras e Corinthians. Agora, Jabinha, ó, palestra aqui na cabeça, hein? Vamos invadir a Arena Itaquera, hein? Só no vídeo, hein? Porque se for na torcida, o pessoal vai pichar o gramado e vai pintar a trave, Jabás. Vamos ganhar deles de novo novamente. Um forte abraço, Jabás. Um abraço. Um abraço ao Gil Santana, Pirituba. Obrigado, meu garoto. Também aqui no Futebol, ouviu, vem navegando na nossa tela. Então vai ser basicamente assim, durante toda a transmissão, bola rolando, o jogo, claro, com toda emoção e essa interatividade aqui com os nossos internautas. Eu vou aguardar você pelo meu WhatsApp, tá bom?